Tem alguém aqui sentar no colo da mamãe? Enquanto a mamãe tá almoçando? Hum? Tá comendo uns grãozinhos de arroz? Não. Você quer mais? Tá doidói? Não, 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 não. Não. Tem alguém tomando o TT. Né, Xixi? Não foi pra escola. Né? Tem doidói, pediu o TT. Tá tomando aqui com a mamãezinha. Vai melhorar. Gente, eu tô exausta. Eu tô um pouco resfriada também. Mas eu tô exausta, tipo, o dia inteiro com a Xixi pra lá e pra cá. A menina hoje tá dando uma melhorada. De tarde ela tava bem ruinzinha ainda, assim. Mas agora a noite ela pegou no fogo. Aí fiz comida, dei comida, brinquei, fiz isso, dei banho. Aí agora eu terminei tudo, escovei o dente. Falei, amor, tô. Faz ela dormir que eu tô... Só o pó. Muito bom dia. Belezinha aí? Galera, primeira coisa, queria agradecer demais aí as mensagens que vocês mandaram. Com a partida do meu avô. Obrigadão. Ih, cara. É aquilo, né? Que eu até brinco, assim. Falo que a única certeza que a gente tem é essa. Que um dia... Nós iremos partir. Mas faz parte da vida, né? Meu avô viveu bem demais. Tava com 93 anos. Então... Enfim. Teve uma boa... Uma boa passagem, né? Mas é isso. Beleza? Então vamos lá. Vamos seguir aqui. Sextou hoje. E vamos que vamos. Valeu. Gente, olha o que eu recebi aqui. Nada melhor pra animar uma sexta-feira. American Cookies. Vamos ver. O que que veio aqui. Olha aqui. Vieram dois milkshakes. E os cookies vieram quentinhos. E tem vários sabores diferentes. Meu Deus. Nossa, essa feira perfeita. Vou começar experimentando esse daqui, ó. Que é de Oreo. Olha quantos sabores tem, gente. E esse que é de Oreo. Vamos lá. Olha aqui. Ele tá meio pradento. E esse daqui. De ovo maltine. Tá quentinho. E essas meinhas fofíssimas da Aurora Senhora, gente. É da onde são os babadores da Gigi, que vocês sempre me perguntam. É dessa marca aqui. Aqueles babadores da Vental, né? E aí agora eu ganhei meinhas. Mozi, hoje é o nosso aniversário de casamento. Nessa hora, há cinco anos atrás, a gente tava acordando pra começar a se arrumar. Ó, quem foi tentar subir aqui, ó. Caramba, todo mundo. Vamos ali, ó. Vai. Vai. Se inscreva no canal. Bom dia, bom dia, amores de mami. Começando meu dia, vindo na obra para fazer a chamada. Mas a quantidade de carro aqui fora já me dá desespero. Eu estou... Eu entendi o verdadeiro significado de que ninguém termina uma obra, desiste. Eu achava que era porque o dinheiro acabava. Mas não... É a paciência que acaba. Bom dia. Olha só, está saindo o nosso calçamento por aqui, ó. Então, aqui vai piso. Nesse pedaço aqui vai toda essa área, porque é a área de varal, para não ficar caindo na roupa. E aqui começa estreitinho de novo, a tela na rua. Terça-feira devemos estar concretando tudo isso daqui. Boa tarde, boa tarde, amores de mami. Estou indo na obra fazer chamada oral. Vamos ver quem veio e quem não veio. Mentira, eu já vim aqui hoje. Mas agora, vim conferir... Bom dia. Vim conferir uma entrega. Que me falaram que chegou. Vou lá ver. Vamos ver se chegou. Pia do banheiro do casal instalada. Olha só que linda. E agora? O que está acontecendo aqui? Estamos enchendo a piscina. Vamos encher para fazer o teste. Se não tem nenhum vazamento, está tudo certo para entrar com o revestimento. E, ó, eu sonho em sentar aqui com a Tânia para tomar uma cervejinha. Tânia, olha só. Está ficando cheia já. Olha isso. Olha isso. Tânia, olha só. 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 Obrigado.